Leitura dos Atos dos Apóstolos Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a Inha de Samotrácia. No dia seguinte, ancoramos em Neápones, de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos além da porta da cidade, para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia, era comerciante de púrpura, da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos. Se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa e forçou-nos a aceitar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo e o seu louvor na Assembleia dos fiéis. Alegre-se, Israel, em quem o fez, e Sião se rejubilhe no seu rei. Com danças glorifiquem o seu nome. Toquem arpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória aos seus humildes. Exultem os fiéis por sua glória e cantando se levantem de seus leitos. Com louvores do Senhor em sua boca, eis a glória para todos os seus santos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Quando vier o Defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, e lhe dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas, para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembrei de que eu o disse, quando chegar a hora. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor A reflexão é de São João Paulo II O Espírito da Verdade dará testemunho, e vós também dareis testemunho. Queridos jovens, Cristo não vos chama apenas a caminhar com Ele nesta peregrinação da vida, e envia-vos em seu lugar, para serdes mensageiros da verdade e suas testemunhas no mundo, concretamente, junto de outros jovens como vós, porque há muitos, em todo o mundo, que andam à procura do caminho, da verdade e da vida, mas não sabem para onde voltar-se. Chegou a hora de empreender uma nova evangelização, e vós não podeis deixar de corresponder a este apelo urgente. Neste local dedicado a São Tiago, o primeiro apóstolo a dar testemunho da sua fé através do martírio, comprometamos-nos a acolher o mandamento de Cristo. Sereis minhas testemunhas até os confins da terra. O que significa sermos testemunhas de Cristo? Significa, muito simplesmente, vivermos de acordo com o Evangelho. Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência. Amarás o teu próximo, como a ti mesmo. O cristão é chamado a servir os seus irmãos e a sociedade, a promover e a apoiar a dignidade de cada ser humano, a respeitar, defender e favorecer os direitos da pessoa, a ser artesão de uma paz duradoura e autêntica. A sente na fraternidade, na liberdade, na justiça e na verdade. A despeito das maravilhosas possibilidades que a tecnologia moderna proporciona à humanidade, existe ainda muita pobreza e miséria no mundo. Há numerosas regiões do mundo em que as pessoas vivem sob ameaça da violência, do terrorismo e mesmo da guerra. É urgente contar com os enviados de Cristo, com os mensageiros cristãos. E vós, jovens, todos vós, capazes e raparigas, sereis no futuro esses enviados e mensageiros.